Viva Maria Vem mirandolina, foi tão querida Amor com dízido, quis de mentira O sorriso da minha nega Onde irei? Amanhã a vida inteira Onde irei? O sorriso da minha nega Onde irei? Amanhã a vida inteira Onde irei? Viva Maria, me espera Te mando um sorriso quando chegar a hora Ela assim será, faça de alto mar Eu vou construir real posada E ela será sempre a mulher amada Vem mirandolina, foi tão querida Amor com dízido, quis de mentira O sorriso da minha nega Onde irei? Amanhã a vida inteira Onde irei? O sorriso da minha nega Onde irei? Amanhã a vida inteira Onde irei? Onde irei? Nem mirandolina, foi tão querida Amor com dízido, quis de mentira O sorriso da minha nega Onde irei? Amanhã a vida inteira Onde irei? O sorriso da minha nega Onde irei? Amanhã a vida inteira Onde irei? O sorriso da nega Onde irei? Amanhã a vida inteira Onde irei? O sorriso da minha nega Onde irei? Amanhã a vida inteira Onde irei? O sorriso da minha nega Onde irei?